Com os exercícios de concorrência. Então concorrência, antes de responder os exercícios, a gente vai repassar, né? Porque foi a aula passada. Alguém pode me lembrar, quando eu falei de concorrência, qual era a diferença em relação ao que a gente estudou de transação? Quem é que pode me lembrar? Porque quando a gente estudou transação, a gente falou de concorrência, não é isso? O que que controle de concorrência tem de diferente? Eu falei no início da aula. Em termos de assunto, por que que eu não chamei o anterior de concorrência também? Só agora que eu estou falando de controle de concorrência. O que que esse assunto tem de Tchananã? Hã? Hã? É, na verdade, o que você está chamando de depois e na hora é assim. O depois é, a gente, quando a gente estudou transação, a gente viu como verificar que aconteceu uma inconsistência, né? Uma coisa que não é serializável, né? Aqui a gente quer prevenir. Então, a gente quer agir de forma preventiva para, na ação concorrente, a gente ter consistência, certo? Então, a gente viu lá que a nossa propriedade era garantir a consistência, né? A nossa propósito é garantir o isolamento, né? Aí a gente viu os exercícios. Então, exercício 1. Aquela história de baixa e alta granularidade, né? Vamos ver a resposta do exercício 1, então. Tá aqui. Vamos ver a resposta do exercício 1. Então, exercício 1. Baixa granularidade. Ah, quais são as vantagens da braça e a granularidade? A gente meio que discutiu isso na sala, né? O overhead é mais baixo, porque você vai controlar menos coisa. E a implementação é mais simples. Só que você vai ter um baixo índice de processamento concorrente. Porque se você bloqueia uma tabela inteira, por exemplo, você não consegue fazer muita concorrência. E a alta granularidade vai ter alta overhead. E a implementação é mais difícil. Mas a vantagem é que você vai ter alta concorrência. Então, isso a gente estava falando da granularidade do controle, né? Tá. Aí a gente falou sobre bloqueio, lembra? A gente falou sobre o bloqueio binário e o compartilhado. A gente estudou a operação de bloqueio, como é que funciona. Aí tem o exercício 2, que é o problema de usar o bloqueio binário, que a gente meio que também resolveu na sala isso aqui, né? Que é a baixa concorrência. Certo? Tá. Tá. Aí... Aqui é a aula. Aqui é a aula. Aí a gente foi... É... A gente viu o bloqueio compartilhado. Aí estudou as formas de bloqueio compartilhado. A gente falou sobre o gerenciador de bloqueio, etc. E aí falou sobre controle de concorrência, né? Aí a gente viu os casos lá, tá certo? E a gente se perguntou o seguinte, uma vez que eu tenho controle de concorrência, eu consigo garantir que o plano é serializável? Lembra disso? Lembra disso? Então, aí na aula passada eu falei o quê? A gente falou sobre não garante. Lembra que a gente fez um exercício que não garantia? Foi justamente o exercício que a gente fez na sala. Então, a gente pegou aquele exercício que a gente fez aqui na sala e colocou os locks, esse aqui, exatamente esse, e colocou os locks e a gente viu que a gente mesmo assim não garantiria serialização, né? Que ele seria serializável, mesmo usando locks, que locks não são suficientes. Aí eu falei sobre o two-phase lock protocol, certo? Que é esse aqui, que se chama 2PL. É um protocolo bem famoso, tá? O que o protocolo 2PL faz? Ele garante pra você que você vai ter serialização. Ou seja, se você aplicar ele, não tem como fazer ciclo, certo? Mas aí como é que eu garanto isso? Ele tem duas fases, a chamada fase de crescimento. A fase de crescimento é assim, se eu pegar, começar a pegar locks, tá? Eu vou pegando, 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 eu posso ir pegando. Mas eu não posso liberar nenhum na fase de crescimento, eu não libero locks, tá certo? Quando eu soltar o primeiro lock, começa a fase de encolhimento. E aí, a partir daí, eu só posso liberar locks. Essa é a regra. O 2PL é assim, ó. A gente desenha geralmente um diagrama pra ele, pra você entender o 2PL, que o diagrama é assim. Se você imaginar que você tem um diagrama... Aqui, vamos supor, os eixos desse diagrama... Aqui... Vamos supor que na vertical, você tem o número de locks. E na horizontal, você tem o tempo. Como é que o diagrama 2PL se apresentaria? Ele vai subir aqui, e depois... É assim. Esse é o 2-phase lock. Esse é o 2PL. Então, ele vai pegando locks. Quando ele soltar o primeiro, acabou. Não pode mais pegar lock nenhum. Certo? Ele só solta. O 2PL é um protocolo simples, mas ele garante que o plano se torna serializado. Tá certo? Então, peraí. Vamos ver isso agora. O que eu garanto que o plano é serializado? Tá? Então, vamos pegar transações com locks, que são essas daí. Tá certo? Se eu aplicar o 2PL, vocês vão ver, e essa é a coisa que é interessante no 2PL, tá? O que que causa um ciclo? Pensem comigo o que que causa um ciclo. Tá certo? Se a gente pegar aquele exercício que a gente fez aqui na sala, vamos nos perguntar o que que causou o ciclo nesse exercício aqui, ó. O que que causou esse ciclo? Tá certo? Bom, observem que para fechar o ciclo, certo? Alguém teve que soltar o lock e pegar de novo, certo? Para conseguir fazer ciclo, certo? Por que que eu estou dizendo isso? Que alguém teve que soltar o lock e pegar de novo. Vamos observar aí, por exemplo. Você está vendo que a 1 pegou lock ali, tá vendo? Aí depois ela soltou, você está vendo? Aí ela pegou o outro lock, tá vendo? E soltou? Tá vendo isso aí? Vamos supor que esse plano, eu fosse fazer 2PL, tudo bem? Então vamos fazer esse plano 2PL. Eu vou pegar esse slide, eu vou copiar ele. Cadê ele? Alguém está vendo ele? Ah, ele está lá embaixo, né? Aqui. Então vamos copiar e vamos colar no final. Colar. Então está aqui. Então vamos supor que esse cara seja 2PL, tudo bem? Então se ele for 2PL, o que que vai acontecer? O que que não pode ser feito aqui? Me diz. Eu posso fazer um lock X? Pode, mas esse eu não vou poder fazer... O WLOK. Tá. Então eu teria que fazer o seguinte. Eu não solto o lock X para poder pegar o lock Y, tudo bem? É assim que é a regra. Não vou soltar o lock, certo? Tá certo? Tudo bem. Eu não vou atrapalhar a transação 2, porque a transação 2, ela está usando o Y, então não tem problema. Tá certo? Depois que eu peguei o lock de Y, agora o que que vai acontecer aqui? A transação 2 também não vai poder soltar o lock de Y, porque ela está pegando o lock aqui embaixo. Tudo bem? Tá certo? Hã? É qualquer lock, né? De leitura eu escrevo. É, qualquer lock. Então a primeira ali, a próxima já está pegando o lock de Y. Não, não, mas espera aí. Eu estou falando o seguinte. A transação 2 não pode soltar o lock de Y, porque ela pega um lock de X embaixo. É. A transação 2. Olha a coluna do 2 aí. Ah, tá. Você está vendo que lá embaixo ele pega o lock de X? Então ele não pode soltar esse lock de Y aqui. Eu estou seguindo o 2PL, todo mundo está entendendo? Tá. O que que vai acontecer agora? Esse cara não vai conseguir pegar o lock de Y. É, rapidinho. O 2PL só vai vir para cada transação. Tipo, você tem que olhar na transação. Na transação. Eu, transação. Não é o plano, é a transação. Então aquela transação só pode... Se ela soltar o lock, ela não pode pegar mais lock. Você entendeu? Tá, essa é uma pergunta importante, tá? Bom, tudo bem aí? O que que vai acontecer quando a transação tentar pegar o lock? Ela pode, só que como ela vai fazer o write, ela não vai tentar pegar o lock de leitura. Porque ela não vai poder fazer write com o lock de leitura. Você está vendo que ela está fazendo o write? Ela não vai tentar. Certo? Tudo bem? O que que ela vai fazer? Ela vai tentar, mas ela vai esperar. Ela não vai ficar, ela não vai entrar nesse momento. Lembre-se que esse plano não é um plano do que está planejado. É o que aconteceu. Certo? Então esse cara vai esperar. Ele não vai entrar agora. Ele não vai conseguir entrar agora. Tá certo? Vamos ver quem é que consegue entrar agora. Olha só. Aqui ele já pode soltar o lock de Y? Esse cara? Pode, né? Na verdade ele pode até soltar o lock de X aqui se ele quiser. Não pode? Depois que ele pegou esse lock, ele não pode soltar o lock de X? Aqui, ó. Ele não pode soltar o lock de X aqui? Pode. Porque agora ele não vai pegar mais lock nenhum. Não é isso? Professor, você não falou que ele não vai conseguir pegar esse lock de Y? Hã? Você não falou que ele não vai conseguir. Você tem razão. Peraí, eu ainda estou... É, eu me atrapalhei aqui. Você tem razão. Ele não chegou nessa ainda. Tem razão. A gente está tentando ver o que que vai acontecer aqui agora. Não é isso? Tá, o que que vai acontecer? Esse cara não consegue entrar. Tudo bem? Quem é que consegue entrar? Esse cara aqui consegue entrar? Não, porque o X está travado, né? Ih, aqui eu acho que eu vou entrar num deadlock. É outro assunto que eu ainda não falei. Peraí, deixa eu ver. Mas o W lock não pode pegar? Hã? Não, ele não pode. Porque ele está com readlock lá em cima. Você não consegue dar W lock se o cara tem readlock. Entendeu? Entendeu? Hã? Mas ele vai ficar esperando. Não adianta. Ele vai ficar esperando. Agora, ninguém consegue pegar X e ninguém consegue pegar Y. É isso? Peraí, ó. Esse cara, Y. Esse cara quer pegar X. Hã? Oi? O que pode ter acontecido... Sabe o que a gente pode fazer? É que pode ter acontecido que o 1 conseguiu pegar antes. Aqui, ó. Assim. Peraí. Ué. Eu mandei colar. Eu acho que ele não entendeu o que é colar, não. Fue, 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 fue. Peraí. Ctrl Z. Acho que ele também não entende o que é Ctrl Z. Aí é ruim. Aí é ruim, né? Aqui tem um undo. Vamos ver. Agora. Tá. Legal. Então, vamos lá. Vamos ver se ele deixa eu fazer de novo agora. O que eu estou pensando é assim, ó. Esse cara vai acontecer antes. Já que o outro não consegue. Tá certo? Vamos ver se ele deixa eu botar aqui. Já que o outro não consegue. Esse aqui. Ah, ele não está colocando. Que chato. Peraí. Deixa eu fazer o seguinte, então. Já que ele não está colando. Ele está meio... Zureta com isso. Vamos fazer assim. Eu vou copiar na mão, tá? Já que ele não está... Não tem como seguir essa sequência do jeito que está. Do jeito que está, não tem. Não tem. Porque se o T2 pegar o lock, um vai ficar travando o outro. É um caso de deadlock. A gente vai estudar o próximo assunto. A gente não vai conseguir. Então, na verdade, aqui. Teria que esse cara pegar o lock agora de Y. Certo? Aí ele solta o lock de X. Ele pode dar um lock agora que ele não vai precisar mais de lock. Certo? E aí, ele dá um write 1, se eu quiser. Y, por exemplo. E aí ele dá um lock Y. Certo? Y. Tá? Ok. Então, na hora que eu fizer isso... Então, essa galera não vai acontecer mais. Aí pode ser que aconteça assim, ó. Aí aqui, será que eu consigo pegar o lock de Y? Consigo, né? Agora. Tudo bem? É, o T2 poderia terminar também. Você tem razão. O que você está falando é que ao invés daquele caminho, o outro caminho... Você tem vários caminhos. Ó, eu consegui mover. Nossa, eu estou feliz. Às vezes a gente consegue fazer umas coisas na vida assim que a gente fica feliz, né? O pessoal do YouTube lá que está assistindo o YouTube que deve ficar vibrando comigo. Ah, conseguiu, Zé. Ó, cara. Esse aqui... Peraí. Vamos lá. Copiar. Vamos ver se eu consigo colar, hein? É a próxima meta. Sabe? Aqueles pedidos de passagem de ano. Daqui a pouco está o fim do ano. Que eu consiga colar. Não vai. Não, né? Acho que ainda não foi dessa vez. Peraí, deixa eu fazer assim, ó. O que você está sugerindo é um plano alternativo que é esse aqui, ó. Peraí. Nossa, isso é muito divertido. Fala a verdade. Eu acho isso muito divertido. O que você está sugerindo é o seguinte. O que você está dizendo é que ao invés de eu antecipar esses caras aqui... Porque eu antecipei essa galera aqui, né? Ao invés de eu antecipar esse cara aqui... Eu poderia ter terminado o 2, né? Então o 2... Ele fazia o read light. Aí eu deixava ele dar o unlock. Não, não. Ele não pode dar o unlock, né? Ele teria que dar o read lock x. Não é isso? Aí ele pode até, se quiser, na sequência, soltar o lock do y. Porque ele não precisa mais. Concorda? Concorda? Tudo bem? Ah, peraí. Oi? Ah, esse cara aqui... É, eu tenho que tirar esse cara. Não, esse cara aqui não pega, não. Eu tinha antecipado esse lock, mas não teria esse aqui. Seria isso aqui, ó. Ele entra aqui, lê, grava, dá um read lock. Solta o lock de y. Certo? Não precisa nem fazer esse unlock de x, não tem esse aparelho. O leito que estava antes, só colocar o... O leito que estava antes. Só colocar o unlock de y no final, já não dá o leito. Deixa eu ver. Você está falando do plano original. É do original, né? Peraí, deixa eu ir lá nele. Para a gente ver. Cadê o danado? Não quer mais aparecer setinha para voltar. Ah, que eu acho que agora ele foi para a Tonga da Mironga. Sei lá o que ele fez. Peraí. Agora eu me perdi. Ah, ele foi lá para o começo. Peraí, vamos pegar o plano original. O plano original era esse aqui, né? O que você está falando é o quê? Eu não entendi. Ele só precisa de um read lock do... Você está falando que ele só precisa de um read lock do x, né? E o x é shared. É isso que você está falando? Tá. Entendi. O que você está falando é que dá para fazer uma mudança mais simples, na verdade, né? Do que o que eu estou fazendo. Que seria pegar esse cara aqui... Peraí, vamos lá. Vamos copiar ele para lá de novo. Vamos lá. Hã? Está horrível esse negócio, né? Está muito sinistro, eu também acho que está muito sinistro. Não, está sinistro. Eu concordo que está sinistro. Ah, na verdade... Peraí. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui e vamos voltar para o original. Certo. Então, o que você está sugerindo... Deixa eu apagar esse cara aqui, vai. Será que deixa eu apagar? É. Vamos lá. O que você está sugerindo é o seguinte. Como o x só está pedindo um redlock aqui, tá? Aqui eu consigo fazer um redlock. É mais simples mesmo, hein? Eu consigo fazer um redlock x, não é isso? Aí eu consigo... Porque é compartilhado, né? Aí eu consigo fazer um read aqui. E consigo fazer... Unlock x. É isso. Certo? Então aí eu completo o 2. Na verdade é o seguinte. É só colocar o allock y na última linha. Depois é ser allock x lá embaixo. Porque aí o 2 vai ter que estar inteiro. Agora, peraí. Esse cara aqui não poderia estar aqui, né? Ele não poderia estar aqui. Ele poderia estar aqui. É isso. Porque é 2PL. É, ou no final. Que é o que você está sugerindo. Né? Aí ele deu um unlock. Aí o 1 consegue pegar o lock agora. Tá certo? Aí solta. Aí agora o 3 consegue pegar o do x? Consegue porque o x está liberado, não é isso? Aí solta. Aí o 2 consegue pegar o x. É isso? Não, não pode fazer isso, né? Porque ele deu um unlock aqui. Né? Ah, é. O 2 já pegou. Você tem razão. Não tem... Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Pronto. Esse unlock, senão eu não consigo fazer o right lock. Muito bem. O unlock x eu vou fazer aqui, né? Certo? Tá 2PL agora? Vamos ver se ele dá ciclo. Vamos ver se ele dá ciclo. Vamos ver se é verdade o que eu falei ou se é pura baboseira. Se for baboseira, cara, eu vou ter que escrever para o pessoal que escreve livro de banco de dados e mandar ele dar uma revisada, hein? Vamos ver. Vamos lá. Então, o que que acontece aqui? Deixa eu botar o... Eu vou apagar esses ciclos aqui, tá? Para a gente refazer, certo? Então, esse aqui eu vou apagar. Esse aqui eu vou apagar. Esse aqui eu vou apagar. Ah, tem essa parte da setinha também, né? E... Nossa, deu mais trabalho apagar do que se eu desenhasse de novo. Mas tudo bem. Vamos lá. Aí agora, ok. Então, vamos lá. O 1 pegou o... Fez uma leitura, não é isso? Em x. E o 1 fez leitura em x. E o 2 gravou em x? Não, não. O 2 não grava em x, né? O 3 grava em x, é isso? O 1 lê em x. Aqui, ó. Vamos fazer o desenho aqui. O 1 leu aqui. Deixa eu ver se eu consigo riscar. É que tem que ter paciência, que às vezes ele não deixa. Eu não sei qual é a lógica de não deixar riscar por cima do texto, mas tudo bem. É meio louco isso. Às vezes ele deixa, às vezes não. Depende. Será que eu tenho que apertar um botão aqui? É, galera. Aí, agora foi. Esse com esse aqui, concorda? Que tem uma paradinha aqui. Deixa eu escrever, vai. Ah, que chato ele, hein? É, agora não. É só, eu acho que é só se ele for pego desprevenido, assim. Eu vou fazer de conta que eu não tô olhando pra ele assim e tal e... Não. Oi, diga. Na pressão? Não. Eu tô pressionando de todo jeito aqui e não tá indo. Será que eu tenho que apertar um botão desse? Não. Mas aconteceu uma coisa legal, né? Ah, esse aqui também não. Esse aqui foi a borracha. Ah, acho que não vai, não. É uma pena, mas tudo bem. É... Ah, só se eu começar aqui fora, assim, ó. Pronto. Ok. Então, vocês concordam que esse e esse, eles estão conflitantes? Então, a gente tem o quê? Um pra três, não é isso? Em... X. Ok? O que mais? O que mais tá conflitante? Y de dois pra um. Não tá? Y de dois pra um. Porque aqui, ó. Y. Vai, miserável. Não vai, né? Pô, onde é que é fora desse negócio? Ah, é que vai até aqui, né? Y e... Nossa, eu apetei a borracha sem querer. Esses dois estão conflitantes, não estão? É de dois pra um? É isso? Não. É de dois pra um. Tem aqui, não é isso? No Y? Ih, rapaz, olha. E aí? Tem mais conflito? Tem mais conflito? X... X de dois pra três, não tem? Tem X de dois pra três? X de dois pra três. Aqui, ó. X. Mas, olha. Isso aqui não é um ciclo, tá, gente? Porque isso aqui tá na direção oposta. Certo? Não é um ciclo. Vocês estão entendendo que não é um ciclo, né? Tem que ser na mesma direção. É a mesma coisa quando tem dois. Tem que tá um assim e um assim quando tem dois. Aqui, aqui ele não tá fechando um ciclo. O que mais? Então, a gente fez... X... Aqui, peraí. Deixa eu botar da cor certa. Cadê? A gente pegou esse aqui, ó. Esse X aqui. E esse X aqui. Certo? Aí foi do dois pro três. Assim, né? O que mais? Eu acho que é isso aí, né? Ah, não. Peraí. Tem do dois pro um, não tem? Tá vendo ali do dois pro um? Aqui, ó. Dois... E um. Tá vendo aqui, dois pro um? Hã? É, eu já tinha feito. Você tem razão. É o mesmo... É a mesma aresta. Pronto? Então, se vocês olharem, não tem ciclo. Tá certo? Bom, qual a lógica do dois PL? Vocês têm que entender a lógica do negócio. Tá certo? Na verdade, a questão do ciclo... Vamos pensar em dois caras. Vamos pensar em duas transações. Porque três é mais difícil de pensar. Vamos pensar em duas transações. Tá certo? O que que exigiria um ciclo? Certo? Um cara... Um cara... Um... Teria que ler uma coisa... Num item pro outro gravar. Acorda? Pra um ler e o outro gravar... Esse A tem que ter soltado o lock... Pra esse aqui pegar o lock. O 1 tem que soltar o lock pro 2 pegar. Tudo bem? Concordam? Assim, ó. Deixa eu desenhar pra vocês entenderem. Vamos pensar só com dois. Porque com dois vocês entendem melhor o 2PL. Depois você expande o conceito pra quantos você quiser. Eu tenho duas transações aqui, ó. Certo? Um, dois. Essa fez uma operação... Que pode ser leitura ou gravação. E a outra fez a operação no mesmo item. Vamos chamar esse item de X. Então um leu o X, o outro gravou o X. Concorda? Para os dois terem feito a operação no mesmo item... Um tem que ter soltado o lock... Para o 2 pegar o lock. Porque sempre uma operação é right. Então não dá pra usar a série de lock... Nos dois. Certo? Como não dá pra usar a série de lock nos dois... O 1 soltou e o 2 pegou. Concordam comigo? Mas pode não ser na mesma variável. Pode não ser na mesma variável. Não tem problema. Mas o 2PL é para qualquer variável. Porque veja... Vamos supor que você hipoteticamente dissesse... Que aconteceu isso com o Y aqui em cima. Vamos dizer... O que aconteceu aí? O 2 soltou um lock... Para o 1 pegar. Concorda? Claro, é diferente... Mas o 1 não vai conseguir fazer o right... Se o 2 não soltar o lock. Porque o 2 fez antes. A ordem de quem fez antes para quem fez depois. Quem estava fazendo antes? É o 2. Ele estava com o lock. Ele fez antes. Ele está com o lock na mão. Ah, mas ele fez o lock do Y. Fez o lock do Y? Concordo. Mas ele teve que soltar. Ele teve que soltar. Teve. Senão, como é que o 1 vai fazer o right? Ele vai fazer o right do X. Não, não, não. Ele não está fazendo o right do X. Para ter essa aresta, as duas operações são sobre o mesmo item. Os dois são sobre Y. Você está confundindo as coisas. Não é X. Não. O X é o de baixo. Eu não estou falando da aresta de baixo. Eu estou falando da aresta de cima. Os dois fazem sobre Y. Os dois fazem sobre Y. Você está confundindo. Então, o 2 soltou o lock e o 1 pegou. Certo? Com o 2PL isso é impossível. Porque, na verdade, o 2... O 1 não poderia pegar o lock, já que ele teve que soltar no de baixo. Certo? É impossível eu pegar um lock depois. Então, é impossível eu fazer um ciclo. Porque toda vez que eu soltei o lock para fazer o ciclo em uma direção, eu jamais consigo pegar o lock para fazer na outra. Eu nunca consigo. Então, você nunca consegue fechar o ciclo. Eu posso falar que, tipo, a direção da aresta indica quem solta o lock para que... Claro. Sempre. 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 Porque, note, uma das duas operações é gravação. Concorda? Sim. Então, vamos supor que a primeira seja a gravação. Para a segunda fazer a leitura, eu tenho que soltar o lock. Vamos supor que a primeira seja a leitura. Para a segunda fazer a gravação, eu tenho que soltar o lock. Certo? Então, sempre a primeira solta o lock para a segunda pegar. Sempre. Não tem jeito. Certo? Então, é impossível fazer ciclos. É impossível. A mesma coisa que eu falei para 2, vale para 3, para 5, para 10, para quando vocês quiserem. Você não consegue. Oi? Como o programa sabe que ele vai precisar do lock lá na frente, para ele não soltar? Não, não. Ele... É. Aí eu entendi o que você falou. Se ele fizer besteira soltar o lock, depois ele precisar. Aí ele tem que encerrar a transação ou então ele tem que desfazer. Certo? Quer dizer, isso faz parte da concepção da transação. Você entendeu? Essa parte de locks. Entendeu? Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu isso aí? Vamos para frente, então. Tá, eu estava aqui, né? Eu estava aqui, mas... Ah, está aqui. 2PL. Tá. Quais são os limites do 2PL? O que vocês acham que gera problema no 2PL? O que? Ele pode ter... Hã? A estratégia de como pegar os locks e como soltar os locks. É, isso pode ser um problema. É o que ele falou. Quer dizer, ah, e como é que eu sei a hora que eu tenho que soltar? Bom, isso vai ter que ser gerenciado de alguma maneira, né? Eu vou ter que saber que tem uma hora que eu não preciso mais dos locks, por exemplo. Sei lá. No meu... Quando eu defino no meu programa o... Eu não vou mostrar aqui em Java como é que faz. Eu poderia até mostrar, mas eu não vou mostrar assim. Mas quando você usa em programação, você tem uma hora que você diz para começar a transação e tem uma hora que você diz para terminar a transação. E o Java pode ser inteligente o suficiente para entender que não vai ter mais operação de leitura e gravação e liberar, por exemplo... É, eu não sei se ele consegue, não. Talvez se você fizer tudo em SQL. Mas o fato é assim, ó. Independente de como vai fazer, tem que ser desse jeito se você quiser garantir a consistência. Tá certo? Mas quais... Além da dificuldade de fazer o 2PL, qual é o outro limite do 2PL que vocês acham que pode acontecer? Quase que acontece com a gente aqui. Certo? Alguém consegue imaginar o que pode ser o limite do 2PL? Vamos ver... Livros necessários de acordo com a média. A gente vai fazer um problema aqui agora. Então o problema é o seguinte. Eu quero fazer uma solicitação de compra, tá certo? Para uma certa prateleira. Então eu defini assim, olha. Eu tenho uma média de livros. Certo? E aí eu vou ver na prateleira X quantos livros tem. Eu vou subtrair da média e vou comprar o Q que está faltando. Então o Q é o número de livros que falta para eu completar a prateleira com a média. Tudo bem? Então agora vamos ver esse plano com locks. Eu dou um readlock do X, leio o X, dou unlock. Certo? Aí depois dou um Wlock no Q, gravo e dou unlock. Tudo bem? Tudo bem? Mas não está 2PL ainda aí, né? Porque eu soltei e peguei. Tá. Vamos pegar livros agora. Eu quero adquirir livros. Então eu gravei lá no banco quantos livros eu compraria. Certo? Agora eu vou gravar quantos livros eu quero. Agora eu vou fazer a operação de compra. Então eu vou ler o Q, que é o número de livros que eu comprei. Eu vou ler o X, que é o número de livros que tem na prateleira. Eu vou somar os dois e eu vou gravar X. Certo? Eu vou somar o Q no X e vou gravar o X. Então isso eu vou adquirir Q livros. Certo? Com locks ele ficaria assim. Não está 2PL ainda. Eu dou um read lock, leio, destravo, dou um write lock, leio, gravo e dou um unlock. Certo? Bom. Vamos imaginar assim. Eu comecei dando red lock e lendo o Q na transação 2. E elas estão sendo executadas de forma concorrente. Aí eu dou um red lock no X e leio o X. Então os dois estão com red lock, né? Tudo bem? Bom, o T2 vai pedir um write lock para o X. Certo? Só que como o T1 não soltou e não vai soltar agora porque ele precisaria terminar, né? De pegar os locks. O T2 vai esperar. Certo? Então é assim que a gente representa. Você pediu um write lock e ficou esperando. Aqui é só o pedido. Eu estou pedindo ele e vou ficar esperando. Tudo bem? O T1 pediu um write lock para o Q e também está esperando. Certo? O que vai acontecer aí? É o que a gente chama de dead lock, né? O que é o dead lock? O T1 vai sempre esperar o T2, né? Mas o T2 não consegue continuar porque ele está esperando o T1. Certo? Quer dizer, um está esperando o outro liberar o lock. Certo? Só que na hora que eles começaram a brincadeira, já era. Porque na hora que começou, nenhum dos dois pode liberar. Ele não pode liberar para o outro porque ele tem que primeiro pegar o lock para depois liberar. Por causa do T2, P1. Certo? Então, vai gerar um dead lock. E aí? Como é que vocês sugerem que a gente resolve o dead lock? A gente vai ver como é que a gente detecta isso no grafo. Vai ter um grafo. Você faz um grafo de espera e aí você gera um dead lock. Vamos falar do grafo de espera. Então, o que é um dead lock? Dead lock também pode ser traduzido como impasse em português, mas a gente usa dead lock mesmo em inglês, tá? Então, vai ser um ciclo de transações esperando mutuamente pela liberação dos locks. Certo? A gente está falando de dead lock em banco de dados, tá, gente? Que a palavra dead lock é usada em computação de uma forma geral. Você pode ter dead lock em programação concorrente, por exemplo. Você nem está mexendo com banco de dados. Certo? Aí, como é que você detecta um dead lock? Você faz o chamado grafo de espera. O que é o grafo de espera? Ele faz a mesma coisa que aquele outro grafo, só que agora para quem está esperando quem. Certo? Então, ele funciona assim, o grafo de espera. Suponha que uma transação pediu um lock e está esperando a outra liberar. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos criar bolinhas aqui. Essa é a transação 1. Essa é a transação 2. Certo? Então, se a gente pegar esse... Essa construção aqui... Certo? Não. Ah, não. Acho que eu posso dar um control V. Não. Não? Ué. Ele colou em outro lugar? Oxe. Peraí. Mas por que ele não colou? Ele não colou? Será que eu tenho que... Eu já tinha feito isso, né? Tem que colocar para... Colocar uma imagem, alguma coisa assim. Uai. Hã? E mudar o formato da seleção lá. Essa aqui você está falando? Não. Na hora de falar. Ah, aqui, né? Aqui eu tenho que botar esse cara, você acha? Ah! Ah! Você não pode... Como é teu nome mesmo? Stefan. Stefan. Você não pode saber isso mais do que eu, não? Porque eu mexo nesse programa um tempão. Não é possível isso. Peraí. Agora esculhambou aqui. Aí. Então, vamos lá. Vamos fazer a brincadeira. Ah, não. Pô, saga mais isso aí. Não. Aí ele está de brincadeira comigo. Não. Hoje ele resolveu. A sorte dele é que hoje eu estou num dia muito. bom. Mas, olha, ele não trouxe o tempo. Eu acho que é mais fácil você desenhar de novo, né? Vamos desenhar de novo essa brincadeira? Porque esse negócio está... Olha o que ele faz comigo. Está vendo? Tudo bem. Dia bom hoje. Estou legal. Estou tranquilo. Então, está tudo bem. Vamos lá. Olha só, gente. Deixa eu pegar esse cara e trazer para cá. Então, vamos lá. Eu tenho o T1 e eu tenho o T2. Certo? O que acontece? T1 está esperando... Não. T2 começou esperando o X de T1. Não é isso? Então, você faz de quem pediu para quem vai fornecer. Então, vamos esperar aqui, de X. Está vendo? Então, ele está esperando que me dê o X. Certo? E T1 está esperando que o T2 dê o quê? Gerou um ciclo. Toda vez que gera um ciclo no grafo de espera... Note, esse grafo não tem nada a ver com o grafo anterior. O grafo anterior era um grafo para conflitos de leitura e gravação. Não é isso? Era outra coisa. Era para verificar inconsistência. Esse aqui é um grafo de espera. Quem espera por quem? E é para verificar deadlock. Se houver um ciclo, há um deadlock. E podem ter três transações, podem ter quatro. Quantas transações você quiser. É o mesmo princípio do outro. Se houver ciclo, há deadlock. Na verdade, você vai construindo... Toda vez que você... Na hora que você dá uma espera... Está vendo que eu gerei uma espera? O gerenci de transações é fácil, né? Ele sabe quem está esperando quem, concorda? Porque ele olha aqui e diz assim... Bom, eu estou pedindo X. Quem tem X? É 1. Está certo? Então, ele sabe que o 2 está esperando 1. Aí ele vai lá e põe o grafo. Isso é bem fácil. Na hora que está acontecendo, eu consigo fazer o grafo. Tá. Então, se tiver dois locks seguidos, é isso? Tipo assim, é... Se forem duas transações. É, tipo... Se forem três, tem que ser três pedidos de lock. E os locks em transações diferentes? É, tem que ser em transações diferentes. É, sem um lock nessa. É, e tem que ser cruzado, né? Sabe o que tem que ser cruzado? Não é só porque os dois pediram lock. Não é. Tem que ser cruzado, porque esse tem que esperar esse, esse tem que esperar esse. Quer dizer, você tem que chegar num ponto que ninguém nunca vai pra frente. Ah, não. Estou pensando, tipo, só pra criar uma aresta. É só uma espera. Isso aqui gerou uma aresta. Então, é... Ter uma espera em um... É uma aresta. Mas não é um ciclo, não é um deadlock. É uma aresta. Tá. A aresta é... De quem... Quem está esperando por quem? É. A origem é quem espera. E o destino é quem tem o lock. Tá. A origem é quem tem o lock. Não. A origem é quem espera. O destino é quem tem o lock. Ah, tá. Professor. Oi. É... A implementação do banco de dados, ela vai fazendo a verificação por grafos à medida que... Eu vou mostrar isso agora. Eu sei qual é a sua dúvida. Se for uma verificação corretiva que acontece, tá? Ele vai fazendo isso. Ele vai montando o grafo, tá certo? De espera. E se ele detectar um deadlock, aí ele vai ter que tratar. Como é que ele faz o tratamento do deadlock? Então... É... É... Eu tenho que tratar. Tem duas... Tem duas técnicas. Prevenção. O que é prevenção? Eu vou evitar que o deadlock aconteça. Certo? Eu vou evitar. É preventivo. Então, o deadlock não vai acontecer. E detecção. É quando eu quero detectar, corrigir. Ou seja, eu não vou prevenir, mas aí quando acontecer, eu vou ter que dar um jeito. Certo? Vamos falar sobre prevenção. Se você usar o 2PL chamado conservador ou estático, tá? O que é o conservador ou estático? Ó, gente. Vocês não precisam decorar esses nomezinhos. Se eu botar a questão de prova, eu vou dar alguma dica pra você saber quem é o conservador estático. Que nem eu sei de cor, tá? É um inferno esse nome. O que é o conservador estático? O conservador estático é assim. Eu bloqueio todos os itens que eu vou usar antes de começar a transação. Certo? Então, o que que eu faço? Eu tento bloquear tudo. Se eu não conseguir bloquear tudo antes de começar a transação, eu solto tudo e aí tento de novo. Não conseguir, solto tudo. Eu nem começo a trabalhar. Eu fico tentando. Só quando eu tiver todos os locks, aí eu começo. E aí eu vou fazer. Certo? É quase como aqueles protocolos de rede Ethernet. Não sei o que você sabe. Você vai lá, tenta, não deu, volta, tenta. Então, por que que isso funciona? Se a gente fosse desenhar o gráfico, o diagrama disso aqui, ele seria assim, ó. Vamos desenhar o diagrama desse cara, tá? O deadlock foi parar, não sei aonde, mas tudo bem. Vamos desenhar o diagrama desse cara. O diagrama desse cara... Ele seria assim, ó. É. Suponha que a transação começa aqui, nesse ponto aqui. Eu pego todos os meus locks. Antes de começar a transação. Eu pego tudo. E aí só depois... Espera aí. Esse para trás não tem. Espera aí. Eu pego todos os locks. E aí eu vou soltando. Então, esse é um plano conservador ou estático. Todos os locks são pegos antes de começar a transação. Se eu não conseguir, eu solto o que eu tinha e tento de novo. Certo? Esse tipo de bloqueio, ele é livre de deadlock. Certo? Por que que ele é livre de deadlock? Alguém pode me dizer? Por que que ele é livre de deadlock? É, porque o que que gera o deadlock? É o cruzado, né? É um esperar o outro. Mas se eu só entro com todos os locks, nunca vai existir o cruzamento. Aí eu sou livre de deadlock. Agora, esse é um protocolo bem ruim de implementar, tá? Porque ele exige que você faça uma pré-declaração para o sistema pegar todos os locks. É bem ruim de implementar. Tá certo? Então, geralmente, tem outras estratégias que são usadas que eu vou mostrar. Porque deadlock não é uma coisa assim... Depende de como você fizer, não é uma coisa tão frequente assim. Então, às vezes, vale a pena você usar outras estratégias que não sejam preventivas. Mas antes de falar das estratégias corretivas, eu só quero falar do terceiro tipo de plano, porque eu quero completar o ciclo. Esse aqui não tem nada a ver com deadlock, mas eu só quero falar dele, porque são três tipos de plano 2PL, aí eu queria falar do terceiro. O terceiro se chama estrito e rigoroso. Não, aí seria ou rigoroso. Quer dizer, o que que... Não, não. Desculpa. Tem o estrito e tem o rigoroso. O que que é o estrito? O estrito é um plano que não libera os locks até o commit. Ou o abort. Ou seja, ele vai ficar com o lock na mão até terminar a transação. Tá certo? Se você usar um 2PL estrito, você vai garantir um schedule estrito. Ou seja, o que é um schedule estrito? É um schedule que você só lê ou grava os valores que foram alterados por transações que já realizaram o commit. Ou seja, o que que já realizaram o commit? Certo? Tá. O que que significa isso? Você lembra o que que esse plano garante? Um schedule estrito, ou um plano estrito? O que que ele garante? Eu só ler coisas de alguém que já fez commit? Eu só vou ler valores de transações que já realizaram o commit. O que que isso me garante? Isso garante que você nunca vai ter... Bom, você nunca pode desfazer um commit, mas desse jeito você nunca precisa ler. Não. Isso significa que ele é o quê? Livre de cascata. Lembra da história do livro de cascata? O que que era cascata? Eu li um valor de alguém que não fez commit ainda. Tudo bem? Aí eu sou obrigado a esperar esse cara dar commit pra eu dar commit. Lembra dessa brincadeira? Sou obrigado a esperar ele dar commit pra eu dar commit. Tá. Só que se ele desfizer, eu tenho que desfazer em cascata. Porque eu li antes dele fazer o commit. Certo? Agora, se eu esperar ele dar o commit, aí eu não tenho problema de cascata. Tá certo? Agora, qual é o problema desse tipo de plano? O problema desse tipo de plano é que é assim, ó. O gráfico, né? Se a gente fosse desenhar o gráfico, né? Que é o que fala no próximo slide aqui, provavelmente. Né? O diagrama do escritor rigoroso, ele vai ficar um diagrama assim, ó. Ele vai ter os eixos. Ele vai ficar assim, ó. Ele vai pegando locks, aí ele só solta no final da transação tudo de uma vez. Certo? O problema desse tipo de plano é qual? Qual é o problema desse tipo de plano? Ele pode dar de lock. Mas isso, eu poderia combinar ele com o outro, na verdade, né? Eu poderia combinar... Eu poderia criar um plano que vai fazer um retângulo, na verdade, né? Eu posso criar um plano assim, se eu quiser, ó. Que seria o suprassumo, só que ia ser bem ruim pra paralisação, concorda? Porque os dois são ruins pra paralisação, na verdade, né? Porque você sabe que se eu seguro todos... Eu posso fazer um plano assim, né? Tá vendo? Se eu seguro todos os locks até o final, ninguém consegue usar aquelas até o final. Aí eu atrapalho a questão de paralisação. Tá. Então, era só pra falar desse outro tipo de plano. A vantagem dele é que ele é livre de cascata e ele tem uma variante que é o rigoroso. Porque o estrito é só para os write-locks, certo? O rigoroso é para reads e write-locks, tá certo? Para read-locking não faz diferença. Mas o plano rigoroso é mais fácil de implementar do que o plano estrito. Só isso. O rigoroso, então, é a mesma coisa, só que é mais fácil de implementar? É. Não, não é a mesma coisa, né? É porque o estrito é só write-lock. O rigoroso é write-or read-lock. Mas ele implica em plano de cascata da mesma forma. Também. Exercício 3. Façam aí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Antes são as coisas. Vamos lá. Apenas para quem está no YouTube falando, upgrade-locking, né? Que eu tinha falado. Que vai fazer o exercício aí. Se você tiver um read-lock e você pedir um write-lock para o mesmo item, você está fazendo um upgrade. Então, agora a gente vai falar sobre outra técnica de prevenção. Certo? O que significa, eu quero prevenir que o deadlock aconteça. O deadlock, ele acontece também porque existe uma simetria, certo? entre os dois dados que pegam, certo? Ou seja, sempre... Assim, digamos que eu tenha duas transações, certo? Se elas são sempre simétricas, ou seja, se eu sempre peço e eu espero, sempre, eu posso causar um deadlock, porque você pode acontecer das duas formas. Essa técnica de rótulo de tempo é uma técnica que causa uma assimetria, certo? O que significa? Significa que não são sempre os dois que esperam, um deles não vai esperar, certo? Depende da técnica que você usar. Então, o que significa isso? Significa que é assim, em algum caso, em alguns casos, o cara espera, e no outro não. Então, para você entender esse negócio, preste atenção, certo? Você tem que ter duas transações. PI, que é uma transação que pediu um lock, certo? E TJ tem o lock. Tudo bem? Vamos lá. Tá? TI, quero o lock. Então, eu sou TI. Cheguei lá, eu cheguei, estou de pimpão, quero o lock, tá certo? TJ, tenho o lock. Tudo bem? Bom. O tempo de TI, certo? Aí, olha só. Se eu tenho... Então, peraí, esse slide, desculpa gente, esse slide, ele é sempre meio, ele é mal escrito, eu sempre esqueço de melhorar ele. Tá certo? Então, o que acontece é o seguinte. Imagine que TI, que é o cara que está chegando, certo? O que significa que TI começou antes de TJ a sua execução, tá? Ele começou a funcionar, a transação começou a funcionar antes de TJ. Então, eu digo que TI tem maior prioridade do que TJ, certo? Maior prioridade sobre TJ. Muito bem. Tem duas políticas assimétricas, certo? Uma se chama esperar morrer, wait die, e a outra se chama wound wait, que é ferir e esperar. Tá certo? Então, o que acontece? Acontece o seguinte. Suponha que TI pediu o lock, certo? E TJ tem o lock. O que está mal explicado aqui, é que na primeira parte, TI tem maior prioridade. Na segunda parte, depois do ponto vírgula, TI não tem maior prioridade. Então, deixou. Na verdade, eu acho que é melhor reescrever isso lá no negócio, porque aí fica mais fácil vocês entenderem. Porque do jeito que está aqui, ele acaba ficando confuso. Deixa eu fazer assim, eu vou pegar essas duas políticas, eu vou colocá-las aqui. Ah, será que ele vai fazer aquele negócio de RTF? Vai, né? Estefone já está rindo ali. Então, vamos lá. Aí, ó. Tá vendo? Dessa vez eu mandei bem. Dessa vez eu mandei bem. Olha lá. Então, vamos pegar as duas políticas aqui, certo? Bom. Então, a gente vai organizar assim. É isso que eu devia ter feito no slide, eu nunca fiz. Eu tenho que deixar aqui anotado já. TI. Então, o primeiro caso é Stamp de TI menor do que Stamp de TJ. O que acontece é que TI começou antes de TJ. Tá certo? Então, se isso acontecer, TI vai esperar TJ. Certo? Tudo bem? Senão, TI aborta. Entenderam? Então, se vocês preferirem ir ao invés do senão, a gente escreve aqui para vocês entenderem. Stamp de TI maior ou igual a Stamp em alguns casos não existe a possibilidade do igual, tá, gente? Vamos tirar a possibilidade do igual. Tá? Certo? Então, olha só. A pergunta vai ser, nessa primeira política, assim, ó. É assim, ó. Pensem sempre no grafo da seguinte maneira, para vocês entenderem. Eu vou desenhar o grafo aqui embaixo, para vocês entenderem a política. O grafo está assim, ó. O grafo de espera é assim. TI está aqui e TJ está aqui. Certo? E TI pede o lock. Você iria formar uma aresta assim. O TI pede e o TJ tem o lock. Tá certo? Bom. Aí ele testa. O timestamp de TI é menor do que o timestamp de TJ? É. Ah, o meu timestamp é menor. Eu tenho prioridades. Então, eu espero. Certo? Tudo bem? Eu espero. Não, não. Eu pedi o lock, só que o meu timestamp é maior. Ah, o meu timestamp é maior, então eu não tenho prioridade. Certo? Então, eu aborto. A transação é desfeita. Eu não vou esperar. Todo mundo entendeu? Então, a simetria é assim. Eu cheguei e pedi o lock. Eu tenho o timestamp menor? Tenho. Eu espero. Não tenho. Eu aborto. Pronto. É assim que é a simetria. Aí nunca vai existir deadlock. Por que nunca vai existir deadlock? Para que existir deadlock, um tem que esperar o outro. Só que como um vai ter timestamp maior, esse cara nunca espera. O cara que tem timestamp maior não espera. Então, nunca vai gerar o ciclo, nunca vai gerar deadlock. Tudo bem? Vamos ver o caso dois. O caso dois também é uma simetria. É o mesmo princípio. Só que a forma de fazer a simetria é que é diferente. Tá? Mas é o mesmo princípio de gerar uma simetria. Se chama one weight. One weight funciona assim, ó. Deixa eu botar de azul. One weight funciona assim, ó. A mesma coisa. O stamp de TI é menor do que o stamp de TJ. Note, agora mudou. Aí ele vai ferir. O TJ, que é o cara que está com a transação, vai abortar. Veja então que a política é diferente. Eu tenho prioridade. Eu pedi o lock, eu vou fazer o outro abortar. Eu detono o outro. Certo? Agora, se o meu stamp for maior, então eu não tenho prioridade. Aí eu espero. Aí eu espero. Certo? Então, o que que muda nessa política? Se o meu stamp for menor, eu tenho prioridade, eu mato o outro. Senão eu espero. Note, ele também é assimétrico do mesmo jeito que o outro. É assimétrico. Tá certo? Só que... É uma simetria diferente, só. Portejada. Ok? Não entendeu? Bom, então, essas são as políticas para evitar de deadlock. Menor que o stamp tem, sempre tem prioridade. É. Também... É usar dois separados do 2PL que é o deadlock. Uma dessas políticas pode ser implementada... Sobre o 2PL. Porque o 2PL, ele gera deadlock, mas se não tiver espera, né? Se não tiver espera, você abortar alguém, aí não vai ter deadlock. E o outro alternativo é usar o 2PL daquele jeito, né? Pega todos os... É. E a terceira alternativa é essa aqui. Que era o que você estava pensando. Eu tenho um grafo de espera e eu fico atualizando. Tá certo? E aí, o que que eu faço? Na hora que eu verifico um deadlock, então eu montei o grafo, eu achei um deadlock. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar um cara para abortar. É uma outra possibilidade. Eu vou selecionar uma vítima. Certo? Em geral, eu vou tentar evitar abortar as transações que estão sendo executadas há muito tempo. Tá certo? Eu vou tentar abortar as transações mais novas. em geral. Certo? Só que isso também não é tão simples porque isso pode causar um negócio chamado starvation que eu vou falar daqui a pouco. Que é também aquela que começa depois e nunca consegue. Certo? Bom. Uma outra estratégia é o timeout. Timeout é o seguinte. Alguém que está lá esperando dá um timeout e bota aquela transação que está lá esperando e acabou. Então, uma delas vai dar timeout primeiro. Não são todas. Uma delas vai dar timeout primeiro e que dá timeout primeiro e bota. Aí vai liberar as outras. Aí tem o conceito de starvation. O que é o starvation? O starvation é uma transação que não pode prosseguir por um período indefinido. Tá certo? Bom. Eu não tenho aqui um exemplo de locks com starvation. Mas eu gosto sempre porque na verdade o starvation ele acontece muito quando você tem o que a gente chama fila de prioridades. Tá? O que que é fila de prioridades nesse caso? Suponha suponha o seguinte. Suponha que toda vez que eu faço alguém entrar numa fila de espera por exemplo fila de espera por locks. Tá? Eu peço um lock eu vou dar um wait e eu entro numa fila de espera. Certo? Suponha que essa fila de espera ela tem prioridades. Eu gosto de usar o exemplo da impressora. tá? Então a impressora tem a fila de impressão concorda? Eu mando alguma coisa imprimir o negócio vai lá e imprime. Se tiver imprimido no trabalho alguém entra na fila de impressão concorda? Você imagina uma empresa que tem muita gente e tem só uma impressora e tem essa tal dessa fila de impressão. Aí o diretor manda imprimir o negócio e quando vai ver lá tem uns 15 caras na frente dele e o diretor tem que ficar esperando. Aí o diretor chega pro cara da computação e fala dá um jeito aí nesse negócio porque toda vez que eu pedir pra imprimir eu quero que tenha prioridade sobre os outros na fila. Beleza. Aí os gerentes descobrem isso também aí falam pro cara da computação tá bom o diretor é primeiro mas a gente é segundo. E aí o cara da computação fala tá bom vamos fazer um negócio de prioridade prioridade a depender do nível do cara então na hora que o cara pede a impressão a gente vai fazer uma fila usando prioridade. Aí tem o estagiário que vai fazer um negócio daquele primeiro a chegar primeiro a ser atendido então aí você nunca vai ter starvation tá certo? A outra possibilidade é se você tiver uma fila com prioridade que é um caso clássico de starvation você pode ir aumentando a prioridade com a espera então é assim o estagiário vai esperar mas se entrou alguém na frente dele a prioridade dele aumenta pra próxima rodada aí entrou alguém vai chegar uma hora que ele vai ser atendido porque a prioridade dele vai subindo vai chegar uma hora que ele vai ter prioridade até acima do diretor sabe? E aí ele vai ser atendido tudo bem? Então essa é a parte que eu queria falar do é isso aqui o starvation é mais preventivo tá no fundo assim eu acho que pra detectar o starvation algumas coisas parecidas com o deadlock timeout seria um caso né timeout seria uma forma de você detectar a starvation certo? Mas não tem uma coisa tão simples como o grafo de espera que nesse caso é um caso mais complexo né entendeu? ok e aí e aí O que é isso?